Fala pessoal, aqui o engenheiro Danilo Schmidt do canal Cabo Lavô. Estamos hoje aqui em Piracicaba, um tempo meio de chuva, estamos torcendo para que não chova durante a gravação. E viemos trazer para vocês aqui um pouco sobre a aplicação das telhas metálicas. Recentemente a gente postou um vídeo para vocês lá na sede da Ananda, falando sobre telhas e tudo mais. O link vai estar aqui em cima para você poder acessar, se você não viu o vídeo ainda, assista lá, ele tem bastante conteúdo, bastante informações. Bem, como vocês podem ver, uma primeira aplicação aqui foi já colocar a telha metálica para servir de tapume. Então é um fechamento que eles fazem aqui ao redor da obra toda, para proteger tanto coisas de fora, de pessoas entrarem dentro da obra, animais entrarem na obra, quanto sujeira de dentro da obra vir para a parte de fora. E aqui nesse condomínio particular, eles exigem o uso desse tipo de fechamento, então não pode ser feito com madeira, não pode ser feito com cerca, tem que ser com telha metálica, né? E precisa ser no tom de verde, que é para manter uma questão aí da aparência. Bem, daqui a pouquinho a gente vai subir lá para mostrar para vocês como foi feita a cobertura aqui dessa casa, mas por enquanto eu queria mostrar, olha só, a gente tem outras casas aqui nesse condomínio, e a maior parte delas optou por essa parte aí de telha metálica, né? Então, aqui na parte de baixo, olha, a gente já tem uma casa que foi feita nesse sistema de platibanda, aquela com tons de cinza ali, e do lado uma casa com telhado aparente, telha convencional. Vizinha dessa aqui já tem uma outra que foi feita no sistema de platibanda, né? Essa aqui que tem esses traços curvos, mais ao fundo, não sei se dá para ver aí lá também, tem uma que estão fazendo agora também, sistema de platibanda. Vamos mostrar do outro lado aqui agora, olha. Lá ao fundo também, olha, uma outra, platibanda. Aqui, platibanda. Ih, platibanda. Então vocês veem que é a arquitetura que está sendo mais utilizada hoje em dia por uma questão de custo e uma questão de facilidade e agilidade de execução, né? Então, bem, bem dizer, de todas as casas que a gente viu, acho que só uma, duas. Tem mais uma lá no fundo com telhado no sistema convencional. Como eu falei, por uma questão principalmente de custo e agilidade, né? E agora, vamos subir lá no telhado que a gente vai mostrar para vocês. Primeiramente, vou mostrar para vocês aqui do lado direito, né? Temos a instalação das pingadeiras. É essa estrutura metálica que está aqui sobre a alvenaria da platibanda. Ela tem a função de proteger a alvenaria. E ela chama pingadeira justamente porque ela tem essa dobrinha aqui nesse canto que serve para que a água se acumule e pingue, justamente de criar gotas para pingar. Então é um mecanismo. E logo abaixo dela aqui vocês podem ver que tem o rufo, que é essa outra estrutura que faz com que a água não entre pela parte de cima da telha, mas sim escorra por cima dela. E depois, obviamente, você tem a telha como um todo. Na estrutura desse telhado, eles optaram por fazer duas águas, né? Isso significa que tem duas quedas, né? Então uma que vem lá do fundo aqui para o meio e outra que vem aqui da parte da frente da casa também para o meio. E no meio das telhas, vocês vão poder ver aqui, que tem a calha, que é a estrutura que coleta toda essa água e direciona para a patubulação e daí joga essa água para a rua para o sistema de coleta do condomínio. Bem, pessoal, então para hoje era isso. Bom, pessoal, então para hoje era isso. Quis trazer para vocês um pouco da aplicação prática aí das telhas metálicas que a gente já tinha conversado no outro vídeo. Se você ainda não assistiu o outro vídeo, como eu já falei, clica no link que vai estar aqui disponível para vocês. Segue o nosso canal, se inscreva e se gostou, deixa aquele joinha. E aí, acabou? Lá vou! E aí, acabou?